Boa tarde pessoal, olá, boa tarde a todos, e aí como passaram de Natal, tudo certo, tudo bem, maravilha pessoal, obrigado aí pela presença de vocês mais uma vez, vamos falar um pouquinho hoje, rapidamente, de um dos nossos modelos de aspirador de pó, ele já está aqui, esse é o modelo WD1685, esse cara aqui, ele tem 60 litros de armazenagem, vou mostrar para vocês mais detalhes daqui a pouco, potência de pico desse cara aqui, o motor de 6,5 HP, potência de trabalho desse cara vai ficar em 1390 watts, e o principal pessoal, o principal que muita gente acaba não se perguntando, é o poder de sucção desse cara, então esse cara aqui, ele tem um poder de sucção aí de 5,7 metros cúbicos por minuto, então essa é a principal informação que vocês precisam saber aí, antes de comprar aspirador, entendo que muitas vezes os consumidores acabam misturando a potência do motor com a potência de sucção, então você vai lá na internet agora, você digita aspirador de pó, 1600 watts, você vai encontrar aspirador de pó com motores de 1600 watts por 300 reais, por exemplo, isso não significa que é o poder de sucção dele, muito cuidado com essa informação, ok? Então nós temos um cara aqui, que consome pouquíssima energia, tem um motor aí, de potência de trabalho do motor dele é 1300 watts, porém ele entrega aí um poder de sucção de 6, 5,7 metros cúbicos por minuto, quase 6 metros cúbicos por minuto, isso significa que com uma mangueira pessoal, vou mostrar para vocês aqui a mangueira dele, uma mangueira aí de 2 polegadas e meia, você consegue esse poder de sucção todo, então você vai puxar aí água, pó, resíduos pesados, resíduos mais leves, a gente vai fazer uma demonstração aqui para vocês daqui a pouco, beleza? Então vamos lá, vamos dando like aí na transmissão, compartilha aí com quem vocês acham interessante compartilhar, quem trabalha com essa linha de aspiradores, então você que trabalha com carpete, você que trabalha com limpeza automotiva, quer um aspirador potente, um aspirador valente aí para esses resíduos mais pesados, esse cara aqui pode ser ideal para você, beleza? Vou mostrar para vocês alguns detalhes, esse modelo aqui, ele é aspirador e soprador, assim como todos da HID, porém esse cara tem um plus aí, essa parte de cima pessoal, que é a parte do soprador, ela destaca, está vendo? Você consegue destacar ele do tambor, então eu utilizo só essa parte aqui como soprador, para vocês verem, vou colocar o acessório aqui, temos aqui a partir de agora, o soprador, ok? Vou mostrar para vocês isso aqui na prática daqui a pouco funcionando, vou montar ele aqui novamente, então antes da demonstração vou mostrar alguns detalhes aqui do produto, vou tirar aqui para vocês verem o filtro dele, tem um filtro aqui, você tira de fácil remoção, você só puxou um pino aqui, você aperta aqui essa parte de borracha, você remove esse filtro, recomendamos a troca do filtro de 6 em 6 meses, porém varia de uso para uso, então de repente você tem uma utilização aí muito pesada, frequência de uso muito grande, você vai ter que tomar cuidado com a limpeza do filtro, que é essencial, o filtro ele vai acumulando sujeira, então você precisa ir fazendo a limpeza dele periódica, assim que você termina de utilizar, para evitar que esse filtro fique sobrecarregado e comece a passar sujeira para dentro do motor, ele fica sobrecarregado, ele pode rasgar, porque ele fica pesado de resíduos, ele passa sujeira para o motor, então você, para evitar esse tipo de coisa, mantenha sempre o filtro aí bem limpinho. Em algumas ocasiões, alguns clientes preferem utilizar um saco de papel aqui dentro, que ele é um apoio para você, digamos assim, não desgastar tanto o filtro, não juntar tanto resíduo para o filtro, porque o resíduo vai direto para o saco de papel e ele fica ali contendo esse resíduo mais grosso. Pergunta aí do Patrick, esse filtro pode ser lavado? Pode ser lavado sim, tá? Esse filtro é um filtro de papel, porém ele é um papel resistente, você pode lavar, porém é preciso que ele seque por completo, antes que você volte a usar. Então, não utilize o filtro molhado aqui, que vocês vão danificar o filtro no equipamento, ok? Vamos lá, existem vários modelos de filtro também, tá pessoal? Esse aqui é o VF 4000, que é o mais simples, tem o 5000 e o 6000. O que muda entre eles? As etapas de filtragem, então quanto mais, maior o número que eu comentei aqui, 4, 5 e 6000, você vai ter mais etapas de filtragem, ele é mais grosso, as membranas são mais grossas e ele vai segurar mais resíduo, tá? Então, depende do tipo de poeira que você vai puxar, por exemplo, sujeira, o VF 4000 ele é sujeira do dia a dia mesmo, serragem, areia, enfim, resíduos comuns. Tá? E você vai subindo aí a etapa de filtragem conforme o resíduo que você estiver puxando, beleza? Vamos lá, vou fazer uns testes aqui. Compartilha aí pessoal, para vocês mostrarem aí, pessoal, a capacidade desses aspiradores. Vou mostrar primeiro, puxando um pouco d'água aqui, a gente vai mostrar a potência desse cara aqui, fazendo uma sucção aqui no tambor d'água. Talvez eu tenha que desativar os comentários, não sei nem como faz isso, na verdade, por alguns minutos, para que vocês possam enxergar, eu acho que dá para ver assim. Então vamos lá. Vou puxar aqui, mais um pouquinho próximo. Então pessoal, aqui eu tenho um pouco d'água já, a gente vai fazer o teste. Vamos sucionar essa água aqui, utilizando o aspirador. Vamos lá. Pessoal, já fizemos a sucção aqui, deixa eu ver se eu consigo devolver a água aqui agora. Ok? Não sei se a live caiu, acho que deu para ver aqui, vamos lá. Prender novamente aqui. O dreno aqui no aspirador, a gente vai fazer o teste agora dos resíduos sólidos. Vou mostrar para vocês aqui o que nós temos. Pessoal, aqui nessa caixa, nós temos aqui serragem, vou mostrar para vocês algumas bolinhas de gude também, pedaços de tubo de PVC. Vou mostrar aqui para vocês ele fazendo a sucção dos resíduos. Vamos lá, deixa eu montar novamente o conjunto aqui. Beleza pessoal, vou montar aqui novamente o conjunto, colocar a mangueira e a gente vai puxar aqui para vocês poderem ver. Uma posição aqui que dá para todo mundo enxergar, acho que aqui dá. Vamos lá. Beleza pessoal, ó. Sobrou nada. Totalmente sucionado aqui. Lembrando que eu usei como exemplo aquelas bolinhas de gude, que são bem pesadas, para simbolizar resíduos mais sólidos, como parafusos, pedras mais pesadas. E os pedaços de PVC também, e um pedaço de rosca metálica também que eu coloquei para simbolizar os resíduos mais difíceis de sucionar. Ok? Agora na parte do soprador, só para a gente mostrar ali, eu vou fazer um teste prático para vocês. Vamos remover esse cara. Tirei o soprador. Vamos colocar esse acessório. Vamos ver se eu consigo um bom ângulo aqui, para a gente conseguir testar. Tem um pouco de resíduo ali pessoal, de pó de serragem que a gente deixou ali, para fazer esse teste. Vamos lá? Ok pessoal, então só essa parte aqui, caso você de repente tenha uma bancada para fazer limpeza, tem alguma oficina, por exemplo, que você não precisa levar o tambor, você leva só essa parte de cima, com o fio de energia, aí você faz a limpeza sem precisar carregar todo o conjunto. Ok? Pessoal, basicamente é isso. A gente apresentou nosso aspirador modelo WD1685. Fizemos alguns testes práticos aí. Quem quiser colocar alguma pergunta, quem tiver alguma dúvida sobre esse equipamento, onde encontrar, por exemplo, pode mandar aqui no nosso direct. Nós temos os links aí que vocês possam comprar, se quiserem comprar online. ou de repente, se você é uma revenda, quer comprar através de um distribuidor específico para revendas, tá? Entre em contato com a gente que a gente pode te indicar a melhor solução aí. Ok? É isso pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Se a gente não estiver de novo ao vivo por aqui nos próximos dias, uma boa passagem de ano para vocês e a gente se vê logo mais. Um abração. Tchau, tchau. Tchau.